Seja bem-vindo a um dia de BO comigo. Bem, dessa vez não teve BO nenhum, e sim solução. Bem, fui fazer um treinamento para poder estar instalando a energia solar da Intelbras, né? Para ser certificado disso. Então, fui lá no distribuidor, passei dois dias inteiros lá, estudando sobre, aprendendo sobre, e estou pensando em breve, talvez, trazer conteúdo sobre sistema solar. O que vocês acham? Bem, é um assunto que está bastante alto, então acho que é bem interessante ir para o canal.